No ano passado, deixa eu ver se eu ainda lembro. Vai lá, Défice, mais forte aí. Vai devagar, não sei se esse caminhão tá engrenado direitinho. Tá engrenado o caminhão, gente? Não vai sair, não. Um homem desse tamanho, dois homens desse tamanhozinho no caminhão. Vamos lá, quem sabe sambar aqui? Vem mais pra perto aqui, ó. Eu canto ou você canta? Padre Gleitos vai ensinar. Você canta? Você canta e depois eu entro. Vai lá. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem agredir Leva meu corpo junto com o meu sangue Meu anel de pão e trégua que mereça usar Quando? Mas quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do pospiar A minha escala perdendo, ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final E antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente somar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente somar Eu vou ficar Eu vou ficar No meio do povo espiando Pingo d'água perdendo, ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo Agora vocês vão cantar a final Juntos! Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar De samba pra gente sambar Agora vamos cantar assim, ó Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar Maria Maria do povo Ave Maria Ave Maria Mãe Viva Maria! Um forte aplauso! Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você Igual a você Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou O sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Você é pop rock, é? Mãe de Jesus Pra terminar Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de quem? Mãe de Jesus Maria Ave Maria